Bora galera! Professor de Física, Wellington Júnior, tô na área, EXP Resolve. Temos aqui uma questão, ENEM 2020, primeira aplicação. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, entre 26 e 28 graus Celsius, bem como sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts, otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa do aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ por kg vezes Kelvin e a densidade da água de 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água do aquário? Vamos mandar a brasa aqui agora, vamos lá. Primeira coisa importante, a questão deu o volume de água para colocar nesse aquário. Vamos colocar aqui, o volume é de 50 litros. Deu a potência do sistema de aquecimento, vou colocar aqui, potência igual a 50 watts. E aí vem uma coisa importante e interessante. Vejam que a questão deu a densidade da água. A densidade da água é de 1 kg por litro. Sabe o que significa isso? Como eu tenho um volume de 50 litros, isso automaticamente quer dizer que no aquário eu tenho uma massa de 50 kg. Bacana? Uma outra coisa importante é com relação ao calor específico da água. Para essa questão, foi considerado o valor do C, 4 kJ. Onde tem aqui, ó, menos 1 e menos 1, eu posso colocar assim, ó, kg vezes Kelvin, né? Ficou menos 1 aqui porque eu passei esses valores para o numerador e com isso o expoente troca de sinal. Bacana? Esse K aqui do kJ, ó, isso é 10 elevado a 3. Então aqui pode ficar 4 vezes 1.000, né? 4.000 J por kg vezes Kelvin. Bacana? Fiquem ligados nas transformações que foram feitas aqui, tá? Agora eu vou calcular essa variação de temperatura. Por quê? Ó, potência. Potência é energia, né? Nesse caso em forma de calor, em relação ao tempo de recebimento dessa energia. Bacana? Só que aqui nós estamos falando sobre calor específico, né? Porque eu tenho uma variação de temperatura, ó, entre valores que não chegam nem a zero, que é o primeiro ponto fixo da água, né? O ponto de fusão. Nem a 100 graus Celsius, que é o segundo ponto fixo da água, é o ponto de ebulição, tá? Então aqui eu tenho sempre água na fase líquida. Não há mudança de fase. Então aqui eu tenho, ó, que macete, né? Esse calor que eu estou colocando aqui na fórmula de potência, ó. É um calor específico ou sensível, ok? Tudo isso dividido pelo tempo. Bacana? Então usando esses dois lados aqui da equação, ó, eu tenho que a potência vai ser massa, calor específico, variação de temperatura sobre o tempo. E qual é o tempo, Elitor? Ó, o tempo é de uma hora, que é o tempo que o sistema de aquecimento ficou desligado, ok? Só que veja que, ó, o calor específico está em unidades do sistema internacional. A massa está em unidades do sistema internacional. A potência está em watts. Para quem está ligado aí, watts é a mesma coisa que joule por segundo, né? Unidade do sistema internacional. Então esse tempo, ele também tem que estar em unidades do sistema internacional, que no caso é o segundo. Então se eu tenho uma hora, ó, que o sistema de aquecimento foi desligado, se eu transformar isso para segundo, eu vou ter 3.600 segundos. Então já temos todos os valores para serem colocados aqui. Eu vou ter, ó, potência 50, ok? Isso vai ser igual à massa, como a densidade é 1 kg por litro, né? Então eu posso botar aqui 50 kg, vezes, ó, o calor específico da água, 4.000, ok? Vezes, ó, a variação de temperatura, que é o que eu quero saber na questão, tudo bem? Tudo isso dividido pelo tempo em segundo, que é 3.600. Então para facilitar nossos cálculos, eu posso cortar aqui, ó, ok? Ainda posso cortar aqui, ó, dois zeros, dois zeros, bacana. O que foi que sobrou aqui? Sobrou 1 igual, posso cortar aqui, ó, dois zeros, dois zeros. E o que foi que sobrou aqui? Sobrou 1 desse corte que eu fiz aqui, ó, com esses dois valores, igual a 40 sobre 36, ó, delta T. Bacana? Se eu fizer aqui, ó, 36 sobre 40, né, igual a delta T, ó, eu passei o 36 para o lado de cá, ele vai ficar no numerador nessa divisão, e passei o 40 para o outro lado da igualdade, ficando no denominador dessa divisão, ok? Resultando um valor de variação de temperatura de 0,9 graus, graus Celsius, menos de 1 grau de variação. Bacana? Então quando a questão pergunta aqui, ó, qual o valor mais próximo para a redução de temperatura da água do aquário? Se eu desligar esse sistema de aquecimento por 1 hora, está aqui, ó, resposta da questão letra C. Bacana? Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau.